A terceira conferência internacional de sistemas de produção de arroz orgânico realizada em Porto Alegre teve a participação de envolvidos no setor como produtores, pesquisadores, professores e estudantes. Além de autoridades locais, o evento reuniu participantes de diversos países envolvidos com a produção de arroz. O mundo todo está mudando, o mundo todo está querendo comer orgânico. Os números na Europa e nos Estados Unidos são impressionantes. Nós aqui não estamos isolados do mundo. Temos um efeito menor, mas é a primeira vez, é a terceira conferência, é a primeira vez no hemisfério sul. Isso significa o enquadramento nas potencialidades que tem desenvolvimento desses sistemas agroalimentares com esse desejo do consumidor. É uma realidade, o consumo está ditando o que a agricultura vai produzir. Então nós estamos vivendo um novo momento e a modernidade agora é essa. A FAO trabalha muito forte agora, até 2030, os objetivos do milênio. Como é que a gente pensa o mundo fome zero, com o fim da pobreza, com a sustentabilidade, com a inclusão socioprodutiva. Hoje a gente aqui abordou um pouco disso, uma população que cresce, que demanda da agricultura uma produção maior de alimentos, mas que demanda dessa agricultura como uma agricultura que inclui socialmente os menores, a população rural, como que ela ajude a cultivar águas, a preservar a biodiversidade, o meio ambiente. Enfim, uma agricultura com sustentabilidade e que atenda a segurança alimentar com qualidade. E qual o papel do Estado, num conjunto de políticas públicas, para fortalecer essa agricultura sustentável e inclusiva socialmente? Olha, eu propus que há necessidade de pensar uma nova agricultura, uma agricultura numa perspectiva de sistemas agroalimentares sustentáveis e um exemplo desses sistemas agroalimentares sustentáveis é a produção de arroz orgânico. Nesse modelo há que se repensar as relações dos agricultores com os consumidores. Os consumidores são a força propulsora das grandes mudanças. A demanda vai exigir a organização de novos sistemas de produção, sistemas de produção mais comprometidos com produtos de qualidade, com produtos sanos, com produtos com melhor valor nutricional. Esse consumidor tem cada vez mais essa capacidade de decisão e ele é o que vai ser o motor dessas transformações. Durante o evento foram elaboradas visitas em propriedades de cultivo de arroz orgânico. Nossa equipe acompanhou a visita na fazenda Capão Alto das Criúvas, em Sentinela do Sul. O proprietário João Folkman, um dos idealizadores da Conferência Internacional, falou sobre a iniciativa. Então, esse evento internacional é um chamado dos pássaros, na verdade. Vou contar um pouquinho rápido a história desse evento. A Aliança de Pastiçalhes, através da Bird's Life, contrata a Fundação Zobotânica para fazer um estudo de impacto da lavoura de arroz em cima da vida dos pássaros no Pampa. Então, a Fundação Zobotânica faz a pesquisa em áreas que usam agrotóxicos e outras áreas orgânicas e biodinâmicas em casa. Então, durante esse trabalho, muitos pesquisadores do mundo vieram aqui para conhecer isso. E esse, digamos, foi o primeiro impulso para juntar esse grupo de pessoas. Ah, nós já estamos fazendo orgânico na França, estamos fazendo na Itália, estamos fazendo no Brasil, estamos fazendo... E isso, então, juntou essa ideia para que o pessoal da França, no nome do professor Jean-Claude Morret, tomasse a iniciativa de fazer o primeiro evento na França, onde, então, a sociedade começa, pesquisadores e todos, em busca de como é o arroz orgânico. Depois, a Itália faz, e agora nós fazemos aqui isso, digamos, é uma aliança para que a universidade, centro de pesquisa e extensões se voltem com a atenção merecida para o desenvolvimento do arroz orgânico. Porque, por enquanto, o conhecimento está na mão do agricultor, ele tem que bancar toda a pesquisa, todo sozinho. Então, eu acho que é a hora de ter a sociedade toda comprometida com a produção de arroz orgânico. O fechamento da conferência ocorreu na abertura oficial da colheita do arroz agroecológico. No assentamento Filhos de Cepé, localizado no interior da área de proteção ambiental do Banhado Grande, e em torno imediato do Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos. A visita oportunizou trocas de experiências entre academia, produção, movimentos sociais, instituições públicas e sociedade civil. É uma atividade econômica que conseguimos conciliar geração de erenda, trabalho, preservação do meio ambiente, mas, principalmente, fornecer para o consumidor um produto de qualidade, que sabe que está comprando, que está cuidando da sua alimentação, que tem uma carga social e uma preocupação ambiental. Obrigado.